É assim, eu acho que teve um volume realmente muito grande, o Ituano ameaçou mais o Corinthians do que o Palmeiras, na minha opinião, mas é um placar muito magro com um gol, pra mim, ilegal, isso também não pode ser tirado do contexto, né? Pra vencer o Ituano, precisou de um gol que o Gustavo Gomes faz uma verdadeira escalada sobre o adversário, e isso eu acho que não pode ser ignorado, porque se você também queria um caminhão de gols, o Flamengo queria um caminhão de gols contra o Del Valle, perdeu, foi eliminado e tomou porrada, tem que tomar porrada mesmo, o Palmeiras se classificou, mas com muita dificuldade, o Palmeiras não tem feito uma temporada tão convincente, agora o nível do campeonato é muito mais baixo, os adversários estão em estágios diferentes, tanto que os times menores conseguem destacar, e até o Bragantino, que a gente elogiou semana passada, conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil, vamos ver hoje como é que vai se comportar, né? Porque tem a chance de ir pra final, então o Palmeiras é aquela coisa de um time que tem um trabalho mais longevo, os jogadores estão há mais tempo juntos, o técnico conhece, mas poderia fazer mais, vamos combinar, né? Eu não posso achar que uma vitória de 1x0 sobre o Ituano com um gol daqueles caracteriza uma primorosa atuação, um adversário muito fraco, que o Corinthians conseguiu se embananar nele, o que não torna o Ituano uma equipe tão desafiadora, agora o jogo passado foi contra o São Bernardo, é um bom time, o que mais pontuou depois do próprio Palmeiras, 1x0 com dificuldade, o time foi ameaçado e venceu, mas ok, agora de novo 1x0 magro, eu acho que há de se destacar a maturidade do torcedor do Palmeiras, que vê a vitória, talvez fique um pouco ressabiado ali com um momento ou outro do jogo, mas entende que o time vai alcançando seus objetivos, embora não esteja jogando, creio eu, tudo aquilo que ele gostaria de ver, que evidentemente o pessoal que comprou o ingresso ontem no estádio esperava ver uma vitória mais elástica de um adversário tão inferior, como é o caso do Ituano. Então, vamos lá, vamos lá.